No ar, Radar, Radar, Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Já conosco no estúdio, possível prefeiturável pelo PRTB, Rodrigo Tavares, bom dia. Bom dia Pedro, bom dia Tiago, bom dia Carla, aos nossos telespectadores, uma satisfação retornar ao nosso programa. Obrigado. Vou só me pedir uma parte, Rodrigo. O Gilberto do Centro, ele tem 74 anos, está em dúvida se precisa tomar a vacina contra o sarampo ou não. Nós pesquisamos na internet, não conseguimos chegar a uma definição. Manda procurar um médico. Eu pedi para a Carla Ramaciota, ela vai ligar lá na saúde, 0800 77 22 986. Vamos ver se alguém lá na secretaria responde. Se alguém souber, eu acho que na dúvida deveria tomar, né? Na dúvida. Bom, Rodrigo Tavares, foi candidato a governador de São Paulo pelo PRTB, teve quantas fotos, Rodrigo? 649 mil, 729 no estado, 23 mil, 886 aqui no município de Guarulhos. Você acha que isso credencia disputar a prefeitura o ano que vem? Não só isso Pedro, mas eu acho que a trajetória, né? Sou, claro, filho aqui de cidade, nasci aqui no Picanço, perto da Rádio Líder, devem conhecer ali, na estrada do Cajuru ali, hoje, na Avenida Cachoeira, né? Então, sou filho aqui da cidade, estudei nos colégios públicos aqui da cidade, Brotel, conselheiro. Estudei, fiz direito na FIG, sou especialista em direito público, administrativo, eleitoral, servidor público há mais de 10 anos, então conheço a máquina, o ritmo da máquina, o serviço público. Você é concursado na prefeitura? Sou concursado na prefeitura, na Secretaria da Saúde, exerci lá, já passei por várias secretarias, eu acho que é importante, quem se coloca no cargo do executivo, conhecer o executivo, conhecer a máquina, conhecer a pulsação do ritmo da máquina, especialmente a questão dos servidores, que é onde, de fato, as questões se resolvem, é onde pulsa esse coração da máquina administrativa. Acredito também que, nessa campanha, pude ter acesso e conhecer muitas pessoas, deputados, hoje, federais, estaduais, ter um link de acesso direto ao governador, estarmos eleitos na vice-presidência da República, com o nosso querido general Mourão. Então, acho que é um conjunto de fatores que credenciam essa pré-candidatura, né? A legislação nos permite apenas dizer dessa forma, nesse momento, mas o fato é que o PRTB terá a candidatura própria aqui em Guarulhos. Mas, eu acho que esse conjunto de fatores, sim, é muito importante e traz viabilidade para essa campanha futura. Você é mais um candidato com perfil jovem. Qual a sua idade? 39 anos, eu comprado esse ano, e na véspera da eleição, vem 40. Espero ganhar um belo presente. Vai ser mais maduro, né? Fala, Tiago. É bastante gente acompanhando aqui na live, Pedro, e muitas perguntas falando sobre qual o seu projeto para a questão do funcionalismo público. Já que você é funcionário público, o pessoal quer saber qual a sua defesa, porque houve uma defesa do funcionalismo público na última eleição e que não se concretizou. É, isso é um anseio dos nossos queridos servidores, que sou servidor, conheço as dificuldades do dia a dia do servidor. Veja bem, Pedro, hoje, o que mais impacta na vida do servidor é a falta de estrutura de trabalho. Eu vou dar exemplos meus, ninguém me contou, eu estava lá, fazia parte da lista do pó de café, da lista de água, da lista do sabão para lavar a mão. Quando tem computador, não tem internet. Quando tem internet, não tem computador. Então, uma das questões fundamentais, Tiago, é realmente trazer estrutura de trabalho para os servidores. A partir daí, é claro, a gente espera que os servidores, sim, possam ter uma maior possibilidade de exercer com grande eficiência o seu trabalho. Então, eu vejo que condições de trabalho para os servidores é fundamental. Vejo também, que é uma outra questão fundamental, que a relação entre as chefias e os servidores, especialmente na questão onde se tangencia a qualidade do trabalho e o conhecimento, porque o que eu vejo, às vezes, acontecendo no município, é que muitas chefias chegam, a gente não sabe muito bem de onde vem, não conhecem nada do trabalho, não conhecem nada, não são do ramo, perdem tempo e não conseguem realmente passar uma diretriz que possa ser seguida para os seus comandados. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental, trabalhar na questão, sobretudo, de estrutura de trabalho e trazer pessoas que conheçam do métier para que possam desenvolver um bom trabalho. Eu posso entender que você está criticando os forasteiros que ocupam cargos de direção em Guarulhos? Olha, eu vejo que quando uma pessoa não conhece, que vem de fora, ou que não é do ramo, porque às vezes, vamos dizer, o Virgílio, nosso amigo, ele é muito ligado ao esporte, depois que você vai colocar ele no desenvolvimento econômico, você fica ali patinando. Então, eu vejo que isso é fundamental, valorizar os servidores, e aqui vai um abraço e um reconhecimento, temos muitos e valorosos servidores que têm muitos anos de estrada, eu acho que isso é fundamental, e isso também foi um dos motivos que causou grande decepção, porque foi uma questão que foi colocada na última campanha e não foi cumprida, e claro, e aí é fundamental termos a questão dos planos de carreira muito bem estabelecidos, tanto na progressão horizontal como na vertical, que muitas vezes não têm sido respeitados. E eu acredito também, só para finalizar essa questão, que o incremento de tecnologia para a gestão da coisa pública é fundamental na medida que a gente tem um descompasso fiscal entre arrecadação e despesa, a gente tem servidores, servidores concursados, servidores que têm sua estabilidade, que ótimo que seja assim, porque traz independência, e acontece que os recursos estão vinculados, a margem discricionária é muito pouca, o que nós temos que fazer? Aumentar a produtividade, como? Tecnologia, então eu vejo que o incremento da tecnologia na gestão da coisa pública é fundamental. Só vou pedir uma parte ao Rodrigo Tavares, a Carla ligou no 0800 77 22 986, só chama, ninguém atende. Que bela ouvidoria da saúde, hein? É. Bela ouvidoria, hein? Se alguém da saúde, por favor, puder responder, nós temos um senhor de 74 anos, ele quer saber se ele deve ou não tomar vacina contra o sarampo. Fica aí, pergunta. Rodrigo Tavares, qual a sua visão sobre a saúde, Guarulhos? Olha, Pedro, é uma visão que é geral, a população, e eu tenho andado muito em vários cantos da cidade, todos, norte, sul, leste, oeste, e a sensação da falta de saúde no município, ela é geral. Nós tivemos um caso terrível de uma empresa que até foi colocada depois de muito sacrifício aí pra fora, que foi a empresa Gerir, causou aí grandes malefícios ao povo de Guarulhos, então nós precisamos avançar. Como? Eu acredito, claro, nós temos as regiões 1, 2, 3 e 4, e eu acredito que faltam índices, Pedro. Eu acho que, e eu falo da tecnologia justamente por essas questões, o município de Guarulhos falta índice, falta referência, então nós temos que ter uma maior coleta de dados pra embasar, por exemplo, compra de medicamento. Não se tem hoje, lamentavelmente, aquilo, os remédios que são necessários na região 1, na região 2, 3 ou 4, ou seja, há um mau dimensionamento nessa compra. E isso, os índices e os referenciais são fundamentais. Outra questão muito importante é que a atividade meio, ou seja, não a ponta, mas a atividade meio, ela pode sim ser melhor gerida, ser privatizada, mas na atividade ponta, mas na atividade. Tem uma outra questão que a gente fala muito de OSCIP, OS, mas muitas vezes é importante que determinado equipamento volte pra rede, seja gerido pela rede. Temos também que avançar na questão SUS, SUS tem sido um legado, a tabela SUS a gente sabe que há uma defasagem, mas nós temos que apostar muito no sistema único de saúde, ele é sim um sistema viável, é importante que o município participe das discussões, avance nessas discussões. E tem uma outra questão sobre a saúde, que muitas vezes a gente não fala que é a prevenção, eu estava aqui antes de começar o programa falando com o Thiago, falando sobre a questão de esporte, esporte e lazer são fundamentais pra saúde, tanto física como mentais, e isso vem sendo relegado. Então acredito que a saúde é um conjunto de situações, mas nós temos sobretudo que colocar uma melhor gestão na saúde. Hoje você ocupa um cargo comissionado no governo do estado, é isso? Perfeitamente, sou vice-superintendente do IPEM em São Paulo. Tá certo. Logicamente então você apoia o governador do ano. Olha, nós fizemos um apoiamento pro governador no segundo turno, que foi fundamental pra eleição do governo atual, já que é uma diferença até menor dos votos que nós tivemos. O PRTB também se colocou, juntamente com o seu presidente, Levy Fidelis, o nosso querido vice-presidente general Mourão, nesse apoio. É claro que nós, enquanto participantes do processo eleitoral ao governo, tínhamos plataformas dentro do nosso plano de governo que divergiam de certa forma e convergiam de certa forma. Eu acho que é importante ressaltar que essa linha de diálogo, tanto com o governo do estado como com o governo federal, é fundamental pra Guarulhos. Hoje, Pedro, a gente percebe que há uma certa, como que eu posso dizer, um distanciamento do município de Guarulhos com o governo federal e com o governo do estado. E a gente sabe que essa máquina tem que ser bem gerida dentro do município, com os recursos que são arrecadados aqui, porém, pra que Guarulhos dê um salto de qualidade, é importante essa relação com o governo do estado e com o governo federal, mas, sobretudo, também com a população. É por isso que nós temos colocado o nosso plano de governo, viu, Thiago? Essa questão da integração de Guarulhos com o governo federal, com o governo do estado e, sobretudo, com a população, Pedro. E aí eu te falo uma coisa. Hoje, os líderes de bairro, que são realmente as pessoas que conhecem o buraco da rua, conhecem aonde é necessário que se faça alguma alteração, têm sido relegados. E o fortalecimento dos conselhos, o fortalecimento do orçamento participativo e dessa relação direta com a população, através desse instrumento aqui tecnológico, que é o celular, é fundamental pra que Guarulhos passe a ter noção e ciência dos seus problemas, beba os problemas na fonte e aí sim o governo possa fazer a gestão melhor dessa situação, desses problemas. Outra questão sobre essa questão de andamento da cidade de Guarulhos, quarta-feira o capitão Fernando Fabião esteve aqui, falou muito bem de você, a Fran também já falou. São pessoas que você pensa em se aproximar na eleição? Olha, Thiago, eu acho que são pessoas, são atores políticos que são importantes nesse processo. Eu acho que a integração é uma palavra-chave agora nesse momento, que é ter interlocução com todas as pessoas. A gente tá aqui, o PRTB, ele tem duas bandeiras que são fundamentais, que é o combate visceral à corrupção e a eficiência administrativa. No mais, eu acho que conversar com os atores políticos é fundamental. Uma outra questão que é muito importante, que muitas vezes as pessoas relegam, eu não sou político. Bom, se não é político, tá no lugar errado. Política é feita para políticos. E política no sentido do diálogo, da conversa, da questão de aproximar o Thiago. Porque muitas vezes a gente fala, ah, mas é contra isso, contra aquilo. Errado. Eu, nós do PRTB, nós pensamos nessa integração. Nós não estamos aqui contra ninguém. Reconhecemos que antes de nós vieram pessoas que fizeram, sim, coisas boas para a cidade. Não tenho a pretensão de dizer que só eu sei e que tudo que veio antes de mim não presta. Claro que a gente tem que corrigir rota, mas aproveitar aquilo que foi feito. Então, nós estamos aqui para desconstruir ninguém, subir, elevarmos-nos sob os escombros de alguém. Mas, sobretudo, estamos a favor da população. E o diálogo é fundamental. Rodrigo, você está alinhado com o governador Doria, do PSDB, e é perceptível, todo mundo sabe, que a relação entre o prefeito Guti e o governador não é das melhores. Qual a sua opinião sobre o prefeito Guti? Olha, o prefeito Guti é um prefeito que foi eleito com um discurso, um plano de governo, e que não tem conseguido executar na prática esse plano de governo. Isso gera muita insatisfação com aqueles que o apoiaram. É claro que, como eu disse, nós temos que reconhecer que algumas boas ações foram feitas, porque senão a gente acha que só o nosso ponto de vista, só aquilo que nós fazemos está correto. E não é. A gente tem que reconhecer que houveram alguns avanços. Acredito que muitas boas pessoas, servidores, vieram para essa administração. Agora, o que causa grande insatisfação, ao meu ver, e ao andar pelo município, é o fato de que a teoria não conseguiu ser executada na prática. E, claro, quanto à questão dessa interlocução com o governo do Estado, o município de Guarulhos apoiou visceralmente um candidato ao governo, o Marcos França, que não foi eleito. E isso, claro, de um processo eleitoral recente, deixa ainda algumas situações a serem resolvidas. Agora, para o município de Guarulhos, é fundamental essa aproximação com o governo do Estado e, sobretudo, com o governo federal. E é preciso que haja esse diálogo, é preciso que seja feito. Tem uma relação não apenas com o governador, que me respeita, me conhece e sabe que nós somos fundamentais no seu próprio processo eleitoral, mas também com os deputados estaduais, quem eu pude conhecer e conviver, especialmente nesse momento do segundo turno, onde eu tive todos os debates. Também com os deputados do PSL, porque a nossa coligação PRTB-PSL, candidatos que nós percorremos o Estado de São Paulo e hoje estão eleitos. O fato também de eu estar na vice-presidência do PRTB no Estado de São Paulo, isso também nos aproxima dos deputados, tanto estaduais como federais, eu acho que essa interlocução é fundamental. Bom, Rodrigo, acompanhando alguns grupos de WhatsApp, eu vi que surgiram alguns críticos dizendo o seguinte, você se apresenta como um possível candidato de direita ou da direita, mas que surfava nos governos do PT aqui em Guarulhos, que você teria ocupado diretorias durante os governos do PT, é verdade? Olha, eu sou servidor público municipal, de carreira, concursado, e o servidor, e os servidores, eles sabem muito bem, não trabalham para a gestão, não trabalham para as gestões que passam. Ele trabalha para o povo de Guarulhos, ele trabalha para o município de Guarulhos, e ele estará lá, seja gestão A, B ou C, estive em passados como estarei nas futuras. Eu acho que a meritocracia, o fato de eu ser advogado, um especialista em direito público pela Universidade Salesiana, administrativo pela PUC São Paulo, direito eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista, em gestão pública pelo Mackenzie, sempre me colocaram numa questão técnica, e essa questão técnica foi reconhecida pelos gestores que passaram naquele momento. E a meritocracia tem que ser sim, cada dia mais reconhecida. E será no eventual governo do PRTB, pois isso estará no nosso plano de governo. Ô Pedro, só uma última pergunta aqui, que o pessoal está fazendo aqui na live. Como que ficará, como vocês imaginam que ficará, quando que vem você como possível candidato pelo PRTB, com o general Mourão lhe apoiando, e o PSL também deve ter candidato e o presidente Bolsonaro apoiando? Eu vejo que para ser candidato, a primeira questão é você estar organizado com o seu partido. Eu e nós fizemos uma lição de casa no PRTB, fizemos um recadastramento, estamos deixando de ser uma comissão provisória para nos tornarmos um diretório, temos o apoio da nossa executiva estadual, da nossa executiva nacional, que vem sim nos apoiar aqui. Eu respeito as instituições, respeito as suas decisões, e também, é claro, espero que em algum momento possa haver essas candidaturas. Mas nesse momento, Tiago, eu vejo que o PRTB é o único que consegue se colocar e dar segurança jurídica aos seus filiados, aos seus candidatos, que sabem com quem vão, a princípio quem será o seu candidato, lá na frente, nesse momento pré-candidato, mas que nós teremos candidaturas próprias. E eu vejo outros partidos que não conseguiram ainda, e eu não vejo um, por exemplo, o prefeito, alguns dizem que vai permanecer no PSB, outros que irá mudar. Já circulou essa conversa. Dentro do próprio, outros partidos, por exemplo, o PSDB, a gente tem uma questão que houve uma intervenção aqui, estadual, que foi revertida no nacional, também ainda há um terreno aí que precisa ser melhor. A questão da própria executiva municipal do PSL, é muito contestada. O que eu posso dizer é que nós, do PRTB, estamos organizados, estamos montando a nossa proporcional, porque mais do que eleger, nós temos que governar, e governar nós temos que ter base. Então, posso dizer que, na executiva do PRTB, as coisas estão indo muito bem. Obrigado. Obrigado pela participação. Você está com uma boa retórica, Rodrigo Tavares. Até uma próxima oportunidade, Rodrigo. Até uma próxima, Pedro. Agradeço pelo convite. Tiago, Carla Ramaciotti, os nossos amigos, Virgílio Rocha, aqui na técnica, o nosso amigo Rafa, aqui na técnica, e sobretudo a você, povo guarulhense, É político mesmo. Que possa nos acompanhar nas redes sociais. Peço que acesse hoje a nossa página, temos lá novidades, inclusive uma declaração muito importante da nossa executiva estadual quanto a essa pré-candidatura aqui em Guarulhos. O meu muito obrigado e um forte abraço a todos. Obrigado, Rodrigo Tavares. Até uma próxima oportunidade. 7h43 e atenção, motoristas de Uber em Guarulhos. Vamos falar sobre a crise. Ontem a Câmara Municipal, 31 dos 34 vereadores, eu vou falar os nomes dos três que nos assinaram. Daqui a pouco, em seguida aqui, o vice-líder do governo, Geraldo Celestino. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Obrigado.